Preste atenção, nós aqui da plenária, nós estamos agora discutindo, vocês querem que o voto seja aberto? Levanta a mão por favor, quem quer que o voto seja aberto? Todo mundo tem que mostrar a cara para saber quem é você. Um, dois, três. Sim, a maioria também. Só os titulares. Quem é contra? Mazinho, Dadá e coisa. Continuou, 13 votos a favor do voto aberto. 14, 14 aberto e dois votos. Não tem cinco, 16, dois votos. Tá. Se a gente vai enfrentar na gestão da lobo política, tributação, eletrônica, o Estado, Obrigada.